Salve Topinha, tudo bem com vocês e galera? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo tão insano aqui no canal Topinha E hoje sobre um conteúdo diferente, sobre Brawl Stars É, eu voltei com Brawl Stars, voltei hoje Oh, a porta bateu aqui Topinha, desculpa Eu voltei hoje, estou quase zerando Brawl Stars já Estou com 53 Brawlers, faz muito tempo que eu não jogo esse jogo Jogo desde o segundo aniversário do Brawl Stars Jogo desde o passe do Watson aqui Então, é muitos anos de experiência que eu jogo Brawl Stars Então, hoje eu voltei, estalei agora em pouco de novo Porque senti saudade E vamos estar jogando com o Brawl Stars que eu era e ainda sou, acho, né? Muito bom Eu acho que eu ainda sou bom com o Mortis, né? Vamos estar jogando uma partidona aqui, galera, insana E eu vou estar falando porque eu parei de jogar, Topinha, é Então, Topinha, eu, eu, tá... Eu, esses dias eu tava jogando aí, aí eu desinstalei de novo Faz bastante tempo que eu não jogo Esses dias que eu falei, faz pouco tempo, hein? Então, Topinha, matamos um cara já aqui Eu parei de jogar, Topinha, porque... Não, peraí, eu vou falar como que eu conheci Brawl Stars Primeiro, meu primo, meu primo Rubem Me falou, me instalou um jogo Daí, meu outro primo instalou também Daí, foi nisso Meu irmão instalou, daí eu instalei Eu acho que eu fui o último a instalar Mas eu sou que tenho a melhor continha Porque eles pararam de jogar já faz um bom tempo Daí, eu continuei, continuei Eles também continuaram Eles eram um nível muito bom Daí, nós, nós tudo parou Simplesmente, nós tudo parou do nada De jogar, por causa que Já tava ficando cansativo Sabe quando você joga muito jogo Daí, fica muito cansativo Você não tem mais vontade de jogar Então, era isso que aconteceu com nós Daí, nós perdemos a vontade Não queríamos mais voltar Daí, eu voltei hoje, Topinha Eu voltei hoje, voltei com tudo Vou daqui a pouco chamar minha prima Pra jogar comigo, se ela aceitar Morremos aqui E essa é a história, Topinha Então, vamos estar jogando com outro personagem Depois eu mostro meus personagens pra vocês, Topinha Eu tenho bastante Minha liga aqui, tá bastante Perdi ponto por causa da temporada Perdi, mas já tô nível bem alto Tenho 53 aqui Muitos personagens, muitos bons Byron, Squeak, Willow, Spike, Amber, Maggie Chester, Janice, Hodgson, Booster, Mandy e EIT São esses personagens que eu não tenho Que eu, pela frente, ainda vou ter todos Então, vamos estar aqui vendo o Top aqui, né O dos caras que são os melhorzão aqui Deixa eu ver Não, não é histórico, não Eita Tá, global, total de troféus Deixa eu ver Pô, esse Ira Eu jogo faz tempo Ele joga faz tempo Eu conheci até ele, Topinha Ele joga muito esse cara Pô, ele joga faz muito tempo, Topinha Olha o tanto Brawler nível máximo que ele tem Caraca, ele tem todos, Topinha Meu sonho ter uma conta dessa, hein, Topinha Meu sonho Algum dia eu vou ter, algum dia eu vou ter Eu tenho bastante espécies também, Topinha E aqui, região berranqueada Deixa eu ver Eu acho que esses caras são Esse docinho Eu tava vendo um vídeo ali Esse docinho Tava jogando ali com um cara que faz minigame Eu tava assistindo ali Sua mãe? Que que tem minha mãe? Tã, 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 tã Docinho Não sei se é menino ou menino, Topinha Então vamos ver aqui Brawlers Brawlers Vamos ver aqui com um morto Top global de total troféus Deixa eu ver Eu preciso pegar Eu queria pegar Eu vou tentar pegar ainda Vou fazer essa saga aí pra vocês Só por causa do conteúdo E eu quero que tenha bastante like, hein, Topinha Vocês clica aí Vocês sentam aí no like pra mim Por favor, hein Pra ter bastante like, hein, Topinha Quero bastante like É zoeira, Topinha Só vou tá fazendo um vídeo pra vocês ficarem felizes 914 trofés Tô com 571 Daqui uns dias Vai tá saindo um videozão Pegando região BR com mortes Top 200 200 porque eu não sou bom Pra pegar Top 1 Então, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Falou Fui Tchau Eita Tchau 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 Tchau